Para, 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 para Apaga luz, apaga tudo Que isso amor ? Tamo na parede, se não quer parede, tu bota no chão Apaga a luz, apaga tudo Que é isso amor? Rave, rave, rave no escurinho Tô pra que lançou A putaria começou Rave, rave no escurinho Tô pra que lançou A putaria começou Bota a mão na parede, se não quer parede, tu bota no chão Edson, Edson, filha da puta, não fica com pena, pode me fuder Dá tapa na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Come tantas posições, de quatro, de lado, de frente, de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Vai dois, vai dois, ele fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixas pretas Vai dois, ele fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixas pretas Agora solta o boceta, porque eu sou quem você quer Ele é gostoso, ele é só eu, tá?